Com 14 anos, Marcos Tadeu ainda não era pastor, claro. Sim, nada. Quem influenciava o Marcos Tadeu naquela época na igreja? Se você ouvia, se não esse, eu quero ser esse aqui. Olha, eu tive muita referência. Minha avó Juracir foi uma grande referência para mim, a minha própria mãe, e pelo fato de eu vê-las ali na igreja, fazendo com muita fidelidade. E em Varlobo, como eu falei, ali foi o meu foco. Como a gente morava num quintal, que eram cinco casas, as quatro casas da frente, que eram tudo família, o pessoal tudo era crente, tudo na igreja, firme. E ali foi uma referência para mim. Porque, assim, os meus amiguinhos eram da igreja, os meus colegas ali, tudo era da igreja. Era o convívio. É, o convívio, a influência, você falou isso. Então, essa foi a minha influência. Eu não fui morador, morava numa comunidade, numa favela, tio, traficante. Não, eu morei em Varlobo, aonde, atrás de uma congregação da Assembleia de Deus, tinha cinco casas. A minha era a quinta. E todo mundo era crente. Eu cheguei ali com sete, oito anos. Então, fui ali. Então, o meu dirigente, os pastores estavam ali. No Jacarezinho também, naquele tempo, você vê as coisas que aconteciam. A gente era arrebatada a poder. Então, foi um ambiente místico, religioso, que eu vim ali e que me ajudou muito. A minha mãe, durante um tempo, eu vou na casa da minha avó. A minha avó, mulher de oração, revelação. A minha juventude, depois, em Palmares, a minha avó morava com a minha mãe. E ela ali falando, apontando. Eu dormia de pijama. Eu não usava sandália havaiana. Porque eu sou, no tempo, de uma mulher que usava coque. Meia. Usava meia. Porque o Abreia, com essa linha do sueco, isso não serve. Coisa que ela é da Suécia. Meia. O que tem a ver meia com esse ambiente quente aqui nosso? É verdade. Mas essa era a minha avó, que tinha vestido, usava nágua, combinação. Tem menina que vai me ouvir. Eu não sabia o que é isso. É verdade. Então, ela ali, arrochada em cima. Não, não pode. Como é que o anjo vai vir se você está sem camisa? Agora, eu era coração aberto para ouvir. O que está pegando hoje também, você falar com essa molecada aí, não te ouve, não. A gente está vivendo uma juventude muito rebelde. Filhos rebeldes. Mas aí, eu era aberto. A avó falava, amém, ok, pronto. Dormia de pijama. Eu tinha pijama. E não é com 14 anos. Eu já estava no quartel, pô. Já tinha meus 19, 20 anos, mas usava o meu pijama, que eu não podia. A avó, tal. Teve influência. Pesada. É bom. Em certo momento, sim. Talvez, se ela me ensinasse, seria melhor. Mas não vinha com ensino. Vinha com ameaça também. Deus, cartiga. Deus vai pesar a mão. Então, tinha esse lado radical. Eu não sou a favor, não. Eu sou a favor de um pastor que ensine. Você ensina, foi o que Deus falou. Com Adão e com Eva lá. Não pode. Não vou quebrar as pernas de vocês, não. Vocês não vão ficar cegos. Mas o dia que vocês comerem, o pecado, ele gera consequência. Isso aí. Mas eu vejo que a minha família, a minha mãe foi influência na minha vida, a minha avó, o local que eu convivi, o ambiente, foi tudo influência. E no decorrer, aí, pô, é um Napoleão Falcão, um Jomar Santo, sabe, é um Takayama, esses caras tudo influenciaram. Um Jimmy Swagger, pregando no Evangelho, parava todo mundo de manhã. Pregador pentecostal, televisão, ele nunca teve até hoje. Porque o cara conseguia parar o Brasil. Então, isso tudo foi me influenciando. O próprio Caio Fábio, que hoje está doidão, mas, pô, o Caio Fábio contava bem puro. Irmão, ele pegava de um texto, então foi esse ambiente, a gente crescendo ali, ouvindo mensagem, palavra, pronto. Tope. A CIDADE NO BRASILE 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 Obrigado.